A Citroën acaba de lançar o E-Jump, o primeiro furgão médio 100% elétrico da montadora no Brasil. Vamos acompanhar a reportagem. Protagonista no mercado de veículos utilitários leves há 90 anos, a Citroën materializa todo o seu normal global no E-Jump, primeiro furgão médio 100% elétrico da marca no Brasil. O modelo chega com autonomia de até 330 quilômetros e permite pessoas habilitadas com a CNH de categoria B conduzirem o veículo. O E-Jump é um veículo moderno, eficiente e já dono de premiações importantíssimas que reforçam suas qualidades. O E-Jump é o primeiro passo da Citroën em direção à eletrificação no Brasil e na América do Sul, conforme o plano estratégico recém-anunciado, o Citroën Fortale. O utilitário agora oferecido em uma versão elétrica já é amplamente reconhecido por sua versatilidade, dimensões, volume de carga e carga útil, que são ideais para os centros urbanos. O E-Jump é oferecido no país em versão única, equipado com um conjunto de baterias de íon de lítio, que garantem autonomia suficiente para que o veículo percorra até 330 quilômetros, com carga completa em consumo de ciclo urbano no Brasil, segundo o Inmetro. As baterias armazenam e fornecem a energia necessária, tanto para o funcionamento do motor elétrico, quanto para os equipamentos disponíveis no modelo. Já a performance do fogão é garantida por um motor elétrico, que entrega 260 Nm de torque imediato, 26,5 kgfm e 136 cv de potência. Em termos de condução, há três opções disponíveis, onde a escolha fica a critério de quem está ao volante, de acordo com a necessidade do momento. O modo Eco tem como foco a otimização do consumo de energia. O normal garante um melhor compromisso entre autonomia e performance, e o Power prioriza o desempenho, utilizando-se de máximas potências e torque. Para a recarga do Citroën E-Jump, basta que o seletor de condução esteja na posição P-Parking. O tempo de recarga depende da estação de carregamento, podendo variar de 45 minutos, em estações de carregamento rápido de 100 kW para 80% da bateria, às 7 horas e meia em rede trifásica de 11 kW. A Citroën oferece garantia de 3 anos ou 100 mil km para o veículo, e 8 anos ou 160 mil km para baterias de tração. Painique complemento e importância de 10 mil km para o veículo, e aí a GRID